Olha só com quem a gente está aqui Oi! A Duma não tem dobro, né? A Duma não tem dobro, né? A Duma e a Branca estão aqui falando assim Olha! A gente vem igual, né? Show de gêmeas, a gente tem que estar geminha E a gente não está igual